Deus é um Pai justo, quero falar algo pra você. Deus, Ele tem surpresa pra nós. Deus não deixou as coisas pra trás, não. Sabe, aquele desejo de ter o coração, não ficou lá atrás, não. Pode até estar paradinho, mas não ficou lá atrás, quero falar algo pra você. Pode estar até parado pra você, pode estar até parado para os homens, pode estar até parado pelo tempo, mas para Deus não ficou pra trás. Está lá no coração de Deus e Ele vai trazer pra tua história em pouco tempo. Quero falar algo pra você. Deus mandou dizer essa palavra. Alguém vai na tua casa falar bem de você. Você crê? Você toma posse? Você tá entendendo? Quais comentários eu tô entendendo? Eu te trouxe aqui pra te dar essa notícia. Sabe por quê? Porque parece que o desejo do coração, parece que aquele sonho, aquele projeto, aquele pedido ficou esquecido. Ficou lá atrás. Deus te viu naquele dia que você falou assim, Deus, Deus está aqui dentro do meu coração um grande projeto. Deus está aqui dentro do meu coração um grande sonho. Deus, eu te apresento esse projeto. Mas aí Deus fala pra mim que foi passando o tempo e você foi colocando cada vez mais no canto. Sabe por quê? Porque o tempo passou. Porque foi muitos não. Porque foi muitas vezes que não aconteceu. Então você foi deixando pra trás. Parece que agora já tá muito pra trás. E já tá muito tarde demais. Mas Deus fala, não é tarde. Vai dar certo. E vai acontecer na tua vida. Alguém vai até a tua casa falar bem de você e vai te entregar uma grande bênção. Eu vim te entregar uma grande bênção. Deus, você crê. Pega assim nas tuas mãos e crê. Esse é o nosso Deus que não falha. Ele faz isso pelos teus filhos. Entrega tudo nas mãos do Senhor. Deus fala, você não perdeu de continuar fazendo o bem. Você não perdeu de continuar na fé. Você não perdeu de continuar aí fazendo o bem. Mesmo não acontecendo as coisas com você. Você continuou fazendo o bem para os outros. Você continuou cuidando dos outros. Você continuou investindo na vida de outros. Porque você tem Deus. Quem tem Deus, mesmo que os sonhos não aconteçam, não fica revoltado. Quem tem Deus, quando o projeto tá errado, não fica torcendo que os outros estão errados. Por isso que você tá torcendo, por isso que você é assim. Porque você tem Deus. Porque você é uma pessoa de Deus. Você está aqui, eu estou olhando para os olhos da fé, os olhos brilhando. Eu falo assim, você é de Deus, filho. Filha, você é de Deus. Por isso que ninguém entende. Por isso que muitos falam assim, como que não se revoltou ainda? Tá tudo dando errado aí no casamento dela. Tudo dando errado. Ele continua assim, uma pessoa do bem. Uma pessoa fazendo o bem para os outros. Eles não entendem, sabe por quê? Porque dentro de você, a presença é de Deus. Dentro de você, é o amor de Deus. Você vai ser honrado neste lugar. Você vai ser honrado neste lugar. Alguém vai ir na tua casa. Falar bem de você. Vai olhar nos teus olhos. Vai dizer, eu vim te entregar uma grande bênção. Deus colocou no meu coração o teu nome. Deus colocou no meu coração você. E eu vim aqui te abençoar. Essa situação vai mudar. Sabe aquele sonho? Vai ser realizado. Sabe aquele desejo? Vai ser realizado. A Bíblia fala que a Tsunamita tinha um grande desejo no coração. Mas passou o tempo. Muito tempo. A Bíblia fala que agora, ela nem falava mais para ninguém. A Bíblia fala lá no fundinho, nem comentava com ninguém mais. Não aconteceu. E acho que nem vai acontecer. Mas eu vou continuar servindo a Deus. Porque a Bíblia fala que ela observava Eliseu. E ela falou para o marido dela. Vamos fazer um lugar aqui para ele. Porque eu tenho visto que ele é um homem de Deus. Quando ele vir à cidade, ele vai ter um lugar para descansar aqui em casa. Vamos fazer. E o marido dela concordou. E Eliseu veio para a casa dela. Mas era tudo projeto de Deus. Queria dizer, é tudo projeto de Deus. Não está nada por acaso, não. Não. Deus colocou no coração dela. Observe aquele homem lá. É um homem de Deus. Traz ele para descansar aqui na tua casa. Faz um lugar para ele aqui. Fala com teu esposo. Tudo Deus. Tudo Deus. Deus estava ali organizando tudo. E a Bíblia fala que Eliseu começou a observar ela também. Falou, essa mulher tem feito bem para mim. Tem feito bem para nós. Falando para o moço que estava com ele. O que nós podemos fazer para ela? Chamaram ela. Falou, não, não. Não tem nada. Sabe por quê? Porque passou muito tempo. Aqui dentro do coração dela, talvez ela até pensou. Vou falar para ele. Queria ser mãe. Olhe por mim. Mas, daí lá dentro do coração ela falou. Falou, mas eles vão olhar assim. Mas, a mulher dela é avançada de idade. Não vai dar certo, não. Então, nem vou falar. E ela falou assim. Não tem nada, não. Está tudo bem. Aí, quando ela saiu, Eliseu olhou para o moço. Falou, não, não. Deve ter alguma coisa. O que nós podemos fazer por ela? Essa mulher fez o bem para nós. Eliseu ali falando bem dela. Dentro da casa dela. E se preocupando com ela. E o moço falou assim. Ela não tem filho. E o esposo dela é avançada de idade. Eu tenho visto isso. Não tem criança nessa casa. Eliseu falou, então você chama ela agora. Chamou ela e olhou nos olhos dela. E falou para ela por esse tempo. Você vai abraçar o teu filho no teus braços. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Quero falar algo para você. Eu não sei se está o seu presente de Deus. Eu falo para você, filho. Não vai vir ninguém na tua casa mais para te ofender, não. Não vai receber ligação para ninguém te ofender, não. Mas para falar bem de você. E vai olhar nos teus olhos e vai dizer. Eu tenho uma grande bênção para te entregar. Eu vim te entregar. Uma grande bênção. Eu tenho visto que você tem permanecido aí firme na fé. Algo vai acontecer na tua história. Na tua vida. Vai recebendo. Vai já se alegrando. Vai arrancando aquele projeto que parou dentro do coração. Vai arrancando aquele sonho que parou dentro do coração. Vai arrancando. Vai arrancando. Vai arrancando aquele sonho que você falou. Fique aí um pouco porque não deu certo. Então fique aí. Eu vou continuar a minha vida. Não. Deus fala. Pega lá, filho. Pega lá, filha. O Deus de poder e o Deus de graça. Pega lá, filho. Pega lá, filha. Vai mudar a situação. Sinta a presença de Deus. Está sentindo a presença de Deus. Qual os comentários sentindo a presença de Deus? Pessoal, pega lá, filho. Pega aquele sonho lá que não deu certo. Pega lá. Pega lá aquele projeto que eu estou trazendo para a tua vida. Para a tua história. Porque aquela mulher. Eliseu falou. Você vai ter teu filho. Por isso Deus. Você vai abraçar ele. Você vai pegar nos teus braços. Não ficou esquecido. Não ficou lá atrás. Pode se alegrar. E a Bíblia fala que ela sim teve o filho. Ela teve o filho nos braços. Deus não fala. Ele é justo. Quero ler para você que está. Primeira reis. É segunda reis. No 4 a partir do 16. E ele disse. Aí esse tempo determinado. Segundo o tempo da vida. Abraçarás. Abraçarás o seu filho. Deus faz isso nas nossas vidas. Faz assim com as mãos. Vamos orar? Vai apresentando a Deus o projeto. O desejo dentro do coração. Vai apresentando a Deus. E Deus fala assim para você. Alguém vai vir na tua casa. Vai falar bem de você. Vai olhar nos teus olhos. E vai entregar uma grande bênção nas tuas mãos. Essa situação vai mudar. Esse sinal vai mudar. Essa porta vai abrir. Esse resultado vai mudar na tua vida. Você vai contar o grande testemunho. Amado Deus. De poder e de graça. Em nome de Jesus. Eu apresento para essa pessoa que está aqui. Vai mudando meu pai. O cenário da vida dela. Deus vai mudando os resultados. Pai. Ela vai ver uma grande novidade na vida dela. E ela vai testemunhar em nome de Jesus Cristo. Amém? Você crê? Você crê? Fala eu crê. Se você não é inscrito no canal. Se inscreva. Aperta sua indicação na opção todas. Queridos. Não esquece de compartilhar. Abenço outras vidas. É gratuito para você se inscrever no canal. Se inscreva. Deixa ali nos comentários do teu nome. Do teu pedido de oração. Eu vou estar apresentando você a Deus. Vou estar orando por você. Deus vai te ouvir. E Deus está com você. Deus não abandonou você neste lugar. Nem desistiu de você. Creia. Toma posse dessa palavra neste dia em nome de Jesus.